Fala, fiotes! Eu sou o Calil e você está no GamerLiuGames mais uma vez, seja muito bem-vindo. Como sempre eu digo aqui e repito, é pra mim um prazer recebê-lo, tá? Galera, é o seguinte, algumas pessoas têm pedido pra mim durante os vídeos, lives, um método certeiro pra poder encontrar o Dullahan. Pra quem não tá ligado, Dullahan é o cavaleiro sem cabeça, né? E até agora, eu juro pra vocês, foi um não, foi o único inimigo que eu não venci ainda no game. Quero ver se eu consigo vencer nesse vídeo aqui e eu vou estar mostrando pra vocês como encontrá-lo. Primeiro, existem encontros aleatórios do Dullahan, tá? Você viajando de noite, se você tiver sorte, pode ser que você encontre. Eu encontrei ele com, cara, tô com 90 a mais, quase 100 horas. Eu já devo ter passado de 100 horas de game já, eu preciso avaliar, mas acredito que sim. Eu consegui já, ou melhor, consegui encontrá-lo duas vezes apenas, tá? E esse método que eu vi, realmente funciona. Por quê? Porque é uma missão, galera. Existe uma missão no jogo, ela é dita em todos os lugares como uma missão limitada. Então, agora mesmo, já vá até esse lugar pra que você possa ver se essa missão, né, ela tá disponível pra você, beleza? Beleza? Provavelmente ela vai aparecer depois que você terminar todas as quests ali do... Como é que fala, mano? Do Brent, tá? E depois disso você vem e dá uma olhada aqui, tá bom? Se funcionar, show de bola. Se não funcionar, vamos ver qual é que é. Ó, o local onde eu estou é em Vermiurth, beleza? A cidade principal aí do game, a grande primeira cidade que você vai encontrar. E nela, você vai ter aqui, ó, esse lugarzinho aqui. Cadê onde está o meu personagem? Cadê o meu personagem? Sumiu o meu personagem. Ah, já achei... Enfim, tá aqui. Tá vendo aqui o meu personagem? Eu vou subir uma escadinha, beleza? Eu vou subir uma escadinha aqui e bem nesse lugar aqui, ó... Bem aqui, que é o bairro nobre, né, nós teremos um personagem pra falarmos com a gente. Então, ó, vem cá. Um personagem pra falarmos. Cadê, cadê? Ó, tá aqui, ó. Essa mina aqui. Deixa eu acender a luz aqui, ó. Tá vendo, ó? Troca uma ideia com ela. Tchau, tchau. Beleza. Depois que ela falou com a gente, nós temos que encontrar uma pista, tá? De que o seu marido tá em perigo e tal, e não sei o quê, enfim. Vocês podem vir aqui, ó. Nessa localização que eu tô mostrando, ó, dentro da cidade. Ainda dentro do bairro nobre. Você vai encontrar esse NPC aqui, ó. Sir Ludolf's lusts knows no bounds. This time he set his sights on the Watchhead's missus. Still, however pressed, no man is like to hand her his own wife, eh? The Watchhead refused, and rightly so. But his lordship doesn't take no for an answer. He employed his usual method, which is to say, he dispatched the Watchhead on a mission to slay a Dullahan. Poor old Gregor departed last night. I'm sorry to say it, but he shan't be returning alive. Beleza, agora nós voltamos e falamos com ela de novo. Ela vai falar a mesma coisa, tá ligado? Aí vamos perguntar sobre o Ludolf. Que é o que nós ficamos sabendo agora. Agora a gente conta o plano. Aceitar, claro. Beleza, agora sim, até que a morte nos separem. Então se a gente dar uma olhada aqui, ó, a missão vai ter trigado, né? Calma aqui, aí. Ó, o lascivo Mercedes Ludolf não hesita em abusar da sua posição pra conseguir o que quer. Quando a vítima da vez é a esposa de Gregor, ele envia o pobre homem a uma missão impossível. Então, ajude Gregor no sepulcro dos malfeitores. Um detalhe, galera. Eu comentei que é logo depois das missões do... Como é que fala, mano? Do... Do Brent, né? Só que, se eu não estiver enganado, essa missão já está disponível pra você depois que você faz aquela missão do vilarejo sem nome. Nós fizemos aqui em live também. Se você tiver dúvida sobre ela, comenta aqui. Mas é uma das missões ali do Brent também. Então, beleza. Vamos lá. Vamos lá. No mapa, ó. A localização onde o cara está é bem aqui, ó. Bem aqui em cima. Coincidentemente, esse aqui é o lugar do Ninho do Grifo. Lembra? Olha aí. Pois bem, caras. A gente vai ter que vir, caminhar por aqui, ó. Subir aqui e encontrar o Dullahan lá. Bora? Vamos. Dessa vez eu pego esse safado. Ali, ó. A treta ali. Uhul! Atravessamos. Olha o safado lá. Ha, ha! É agora, mano. Minha vingança contra você. Sem vergonha. Agora eu estou forte, bichão. Da última vez que nos enfrentamos, deu ruim demais pra mim. Vamos. Esqueci disso. Bora vai, mano. Ha, ha! Venha! Venha! Ai! Cara, é o único bicho que eu não matei no jogo, velho. Vamos lá. Vamos lá. Tome! Tem que bater na cabeça, mano! Tome! Vem, safado! Toma! Toma! Mano, agora vai! Ah! Eu vou matar meu primeiro do laranja, meu Deus! Vamos, 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 time, vamos! No coco! No coco! Tome! Tome! Caramba, mano! Olha ele sumonando os bagulhos! Oh, mas caiu, hein! Caiu, caiu, caiu! Caramba! Vem pra cá! Receba! Vai morrer, mano! Vai morrer! Me ajudem aqui, alguém! Me ajudem aqui, alguém! Me ajudem aqui, alguém! Me ajudem aqui, alguém! Tá morrendo! Já era! Já era! Já era! Caramba! Morreu! Morreu! Caraca! Nossa, mano! É o cara lá do comecinho do jogo! Então, eu peguei uma letra comigo, apenas em caso... E quando a tida da batalha tentasse de desculpa... Seria uma coisa estranha para ela ler o meu final desculpa! Mesmo que eu darei dizer que ela me desculpa! Certo! Eu melhoraria estar fora! Se eu fosse fazer a casa de fora... Oh! E se eu não disse isso ainda... Obrigada! Ouço amaldiçoado do Dullahan! Ah, e thank you nada! Você não vai dar nada de presentinho pro Leo? Olha o cara, mano, ingratão! Peraí, tem alguma coisa pra fazer? Peraí, tem alguma coisa pra fazer? Aí, mano! Primeiro do Dullahan foi pro saco! Ó, tem um baú aqui perto também! Vai que é coisa boa, vocês ficam sabendo aí, ó! Beleza! Deixa eu ver a missão! Ajude Gregor! Ué, eu ajudei, mano! E aí? Olha aí! Nós pensamos que o espinho deveria usar! Nós deveríamos ter um olhar mais perto! E aí? Será que não entregou o bagulho? Galera, não sei! Não sei! Não sei se bugou, sei lá! Só tá... Eu acho que o jogo não tá entendendo que a gente matou o Dullahan, né? Mas como o lance é levar o cara... Sei lá, mano! O cara tem que tá seguro, sei lá! Enfim! Eu vou meter o louco! Eu vou pegar ele aqui! Geralmente isso funciona, né? Vamos ver se funciona nessa missão também! Eu vou... Levar ele pra esposa! Sei lá! Vai que é isso, né? Às vezes meter o louco dá certo nesse jogo! Onde que é mesmo a subidinha... Peraí, cara! Peraí, 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 peraí! Aqui, ó! Sei lá, mano! Vamos levar! Vai que é isso que é pra fazer e a gente não... Nossa, o que eu tô fazendo, mano? Matar o cara aqui! Levar o cara morto pra esposa! Não sei se é isso, tá, galera? Pode ver ali no minimapa ali que a missão continua apontando pro lugar onde ele tava! Eu tô... Metendo o louco, tá ligado? Ah lá, resgatou! Ah lá, funciona, ó! Ah lá, funciona! Sabia, mano! Aí! Já era! É bom, cara, que o jogo ele dá essas, né? É, deu bom! Se não por você, eu nunca ia ter feito de casa! Enquanto... Eu confio que isso é o último que vamos ouvir do Sr. Ludolf. Ele não gosta de admitir a defesa depois de apenas um ataque... Onde eu vou ser enviado a próxima, eu pergunto? Você não ouviu, meu amor? O Sr. Ludolf cai morto morto. Ele tem? Sim, ele foi doido. Aê! Olha lá, mano! Ganhamos... Ó! Ganhamos itens! Ganhamos itens! Ganhamos itens! Ganhamos a Virtude de Aço, que é uma espada... E ganhamos também a Tarja Lustrosa, que é um escudo! Aí! Fica aí a dica! Pessoal, então é isso! Eu vou ficando por aqui! Espero que vocês tenham gostado do vídeo! Valeu demais! Cara, irada essa missão! Agora você sabe como definitivamente, sem erro, encontrar e confrontar o Dullahan! Beijo no coração! Até a próxima! Valeu! Tchau! Tchau, tchau! Tchau! Obrigado.